Não tem como fugir do coronavírus, mas eu abro com uma outra variação sobre o mesmo tema. Na América Latina e no Caribe, há várias eleições programadas para este ano de 2020. De acordo com Dolores Gandufo, que é a diretora do Observatório Eleitoral da Conferência Permanente de Partidos Políticos da América Latina e do Caribe, os países estão atuando como se estivesse em guerra. E assim, as eleições ficam para um segundo plano. Por exemplo, na Bolívia, em que há uma presidente interina que foi mais esperta do que outros políticos e, na ausência do presidente Evo Morales, assumiu o poder a Janine Añez. Dia 3 de maio, seriam eleições que foram suspensas até o Parlamento votar uma nova data. Só que o Parlamento está em recesso por conta do coronavírus. No Chile, havia eleições regionais e também um referendo sobre a nova Constituição do país. Ficou para o fim de outubro, foi adiada. Colômbia, Uruguai, Paraguai, México e Argentina, eleições municipais também adiadas sem previsão. No Peru, a mesma coisa, havia eleições municipais na região de Ayacucho. A República Dominicana transferiu de maio para julho as suas eleições, enquanto que a Venezuela mantém as eleições legislativas muito viciadas para o mês de dezembro, não está sofrendo o problema do coronavírus. Só para lembrar, nós vamos ter eleições municipais, por enquanto elas estão marcadas para outubro, nos dias 4º, 1º turno e 25º, 2º turno. Já agora, né? Agora, no início desse mês aqui, venceu o prazo, por exemplo, para novas legendas se registrarem, dia 4 de abril. Também venceu o prazo de desincompatibilização para aqueles que ocupam cargos executivos e que pretendem se candidatar. Nós vamos ter as convenções dos partidos de 20 de julho a 5 de agosto. E para os eleitores, a data de 6 de maio é o prazo de regularização na Justiça Eleitoral. Maio, que está logo aí, nós estamos no dia 15 de abril. Então, está muito exprimido esse calendário eleitoral, o que dá razão para aqueles que pretendem adiar o pleito de outubro. A maioria concordando que deve ser esse ano, mas pode ser em novembro, pode ser em dezembro. Poucos querendo transferir para o ano próximo. Enfim, o coronavírus mudou todo o calendário eleitoral na América Latina e no Caribe. Por que que aqui no Brasil será diferente? Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom, mudou no mundo todo, mas não mudou nos Estados Unidos. A eleição mais importante do mundo, por enquanto, está confirmada para novembro. Estados Unidos tem um número incrível de mortes, triste de mortes, especialmente em Nova Iorque. Mas tem vários estados parados e uma discussão muito parecida com a nossa aqui. Quem é que manda no país? Quem é que vai determinar a reabertura do comércio? Os governadores ou o presidente da república? Um confronto aberto entre o governador de Nova Iorque e o presidente da república, Donald Trump, que é candidato à reeleição. Lá a situação é mais grave ainda, Zé Paulo, porque é uma eleição nacional para a presidência da república e o presidente Donald Trump, que evidentemente tem interesse tanto num combate eficaz ao coronavírus quanto numa economia forte em novembro, quer disputar um novo mandato. Tem interesse por mais quatro anos no cargo. Me parece mais grave a situação lá e, por enquanto, não há discussão sobre adiamento da eleição mais importante do mundo, que é a eleição para presidente dos Estados Unidos. Aqui, eu acho que em algum momento essa discussão vai ser necessária. Mas como você lembrou e como disse o Rodrigo Maia para a gente no Canal Livre há uns 15 dias, talvez um adiamento de um mês nas eleições. Porque, por enquanto, vamos imaginar que a gente estivesse aqui, vamos fazer um exercício até gostoso de fazer, que não houvesse coronavírus, que isso tudo tivesse sido um sonho. Quem estaria discutindo eleição? A não ser nós, jornalistas e os políticos. A população, de fato, só iria entrar em contato com disputa municipal lá para metade de agosto, quem sabe em setembro, quando essas disputas... Depois do debate na Bande. Que estava marcado, ou está marcado, pelo menos por enquanto, para o mês de agosto. A gente não sabe exatamente o que é que vai acontecer até lá. É muito cedo para prever. Então, acho que se acontecer, vai ser um adiamento de um mês. Eu concordo nesse episódio com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É abrir um precedente perigoso estender mandato. Não por causa agora dos prefeitos, nem por causa do mandato do presidente Jair Bolsonaro, mas vamos imaginar um presidente da República, por exemplo, com ampla maioria no Congresso Nacional. Você abre um precedente ruim para que no momento antes da eleição ele possa ali escolher um inimigo qualquer, ou aparecer com uma história de que é necessário mais dois meses, mais três meses, mais seis meses. E a gente não sabe onde isso vai parar. Além do fato de as campanhas hoje serem diferentes. Não tem carreata. É claro que tem. Quando eu estou dizendo que não tem, eu estou generalizando aqui. Mas é muito carreata, corpo a corpo. Hoje a campanha é basicamente toda feita pela internet. Então, vai ser uma campanha diferente, mais curta, mas melhor que se faça e a gente toque a vida do que adiar a eleição. Acho que é um papo que não vai prosperar por muito tempo. Eu estava acompanhando hoje um debate sobre a dificuldade que os cenaristas estão tendo nesse momento. Acho que é o momento mais difícil da história para se traçar cenários, porque ainda não existem várias respostas. A primeira delas é quando o pico da pandemia de fato vai passar e em que proporção em todo o mundo. Como será a segunda onda da pandemia, se é que ela vai vir. Enfim, a gente está num momento aqui de tamanha incerteza que a discussão, me parece, sobre outubro ou novembro para a eleição municipal no Brasil, ela fica ali tão pequena em relação à grandeza do desafio que está todo mundo enfrentando agora. É claro que o ideal é não adiar, não é? É evidente. O máximo de normalidade que nós pudermos manter nesse momento aqui é ideal. Mas, de verdade, nesse momento aqui, enxergar se vai ser outubro, novembro e dezembro ou se não haver, não vai haver eleição. Então, acho que está longe e está muito longe também de ser o nosso principal problema, não é? Acho que a questão é muito o hoje e o agora. Dentro de um clima tão instável, a minha opinião é adiar um pouco a eleição não vai ser o maior dos problemas que o Brasil vai enfrentar nos próximos tempos. Bom, eu acho assim, o Rodrigo Maia é contra porque a ideia não foi dele. Simples assim, né? Porque, afinal de contas, o presidente da República, com ampla maioria, ele consegue aprovar no Congresso o que ele bem entender. Esse assunto não é um assunto tabu. Eu tenho a impressão de que uma mudança constitucional que inspira cuidados ou inspiraria cuidados é uma mudança constitucional, por exemplo, que mexe em cláusula pétrea. Aí é uma coisa que, de fato, não dá para se admitir. Mas, para isso, teria que haver uma nova constituinte, etc. Agora, essa questão de calendário eleitoral mexe com muitos interesses. A mudança disso... Eu já trouxe aqui, inclusive, a informação, ou pelo menos a lembrança, de que em março do ano passado, portanto, há pouco mais de um ano, foi protocolada uma proposta de emenda constitucional que tem amplo apoio na Câmara dos Deputados e no Senado de coincidência de mandatos. É claro que não tinha nada a ver com o coronavírus, mas com essa pressão para se pensar no adiamento da eleição deste ano, muita gente está querendo aproveitar a ocasião e já prorroga os mandatos, fazendo coincidí-los todos de vereador a presidente a partir da eleição de 2022. A ideia é ruim, em princípio, porque, afinal de contas, essa prorrogação não atende a um mandato popular. Essas pessoas não foram eleitas para um mandato de seis anos, mas para um mandato de quatro anos, mas é muito, muito provável que aconteça. Agora, a discussão, viu, Thaís, eu acho ao contrário, eu acho até que está um pouco, está na hora de se discutir sobre isso, porque uma eleição demanda planejamento, demanda prazos, como esses que o Zé Paulo lembrou. Prazo de desincompatibilização, tem também prazos para a convenção, para as convenções serem realizadas, prazo para regularização dos títulos eleitorais. Quem tem título, quem precisa regularizar a sua situação, com a eleição mantida para 3 de outubro, o prazo é 6 de maio, quer dizer, e é assim, o que a gente vê em toda essa questão, essa discussão, é o alinhamento absoluto da Justiça do Trabalho, o único que se pronuncia é o ministro Barroso, porque vai ser o futuro presidente, vai assumir agora, em setembro, a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Toda a Justiça Eleitoral se mantém calada, é como se ele não tivesse nada a ver com isso. Há uma série de coisas a serem consideradas para uma decisão como essa. E acho que prazos podem ser adaptados também, não é, Claudio? Se a gente está adaptando tudo no país, nas nossas vidas, nas nossas casas, passa de 5 de maio para 5 de junho, enfim, a gente vai ter que ter criatividade agora também, né? Não vai dar para ser exatamente igual, né? O primeiro ato coletivo, né, Thaís, do calendário eleitoral, né, que poderia gerar aglomeração de pessoas, são as convenções que estão marcadas para julho, né, daqui a 3 meses então. Mas já tem uma comissão criada pelo TSE para analisar essa questão. Acho que essa comissão é até válida nesse momento, né, porque justamente para seguir aí no que o Cláudio falou, é preciso ter um cronograma para saber se dá tempo, né, tem treinamento de mesário, tem um calendário aí para garantir a lisura do processo eleitoral. Mas o mais importante dessa discussão que envolve a eleição é o dinheiro dado para o partido político e também para os candidatos, o fundão eleitoral e o fundão partidário. Esse debate poderia estar sendo feito agora, né, porque o Brasil está precisando de dinheiro. Nós estamos falando aqui diariamente sobre o aperto financeiro, decreto de calamidade pública em tudo quanto é canto. Esse decreto de calamidade pública nacional, que já foi aprovado no início da pandemia, dar direito, inclusive, ao presidente da república para mexer nesses 3 bilhões como ele quiser. Ele tem criticado a forma como o dinheiro é dado, né, para os políticos, fez uma campanha muito mais barata do que as outras, conseguiu ser eleito presidente da república, poderia dar o exemplo e começar a mexer nesses fundos aí, né. Por que o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário estão lá parados, né, no meio dessa crise toda, falta de recursos aí para o governo conseguir fazer as ações que precisa para combater o coronavírus? Agora, para fechar esse bloco aqui, eu diria o seguinte, né, está interessando muito aos atuais ocupantes de cargos executivos, esse problema todo que tem a atenção voltada para o coronavírus e não para eleições. A realidade que está com carga pública agora também é um abacaxi, hein, Zé Paulo, porque a quantidade de decisões que cada um deles está tendo que tomar, e decisões que de fato afetam a vida das pessoas, porque o político normalmente pensa na decisão para ele, né, o grupo dele, como é que ele vai continuar no poder, e dessa vez não dá para escapar, você tem que tomar decisões de verdade, né. Isso está sendo uma borracha no resto do mandato, né, Não importa o que o prefeito tenha tido, tenha feito os outros três anos e dois meses de mandato, aqui no caso de São Paulo menos, porque o prefeito Bruno Covas assumiu antes, o que vai importar para o eleitor é como aquela cidade, aquele município reagiu ao coronavírus. Se o prefeito fez uma ou duzentas creches, se ele reformou uma ou duzentas pontes, se ele melhorou a limpeza urbana, isso pouca gente vai se lembrar, né, o que as pessoas vão se lembrar é o seguinte, como o meu prefeito reagiu nesse momento aqui, vai interferir o índice de desemprego na cidade, o índice de pobreza, o número de pessoas mortas, o número de pessoas infectadas, então é uma tremenda de uma bucha e ao mesmo tempo uma tremenda de uma oportunidade para aquele prefeito que não vinha bem, de repente, apresentar alguma coisa e conseguir conquistar o voto das pessoas. E acho que em todos os setores, em todas as instâncias, agora um momento como esse, Cláudio, é um momento que permite o surgimento de grandes líderes, né, então que surjam eles, né, Cláudio? É, e talvez seja um momento também de profundas mudanças, né, de aquela coisa de que crise pode ser oportunidade também, né. Essa questão do adiamento da eleição aqui no Brasil, passa contra interesses também, né, como, por exemplo, o interesse da justiça eleitoral. Com uma eleição única, né, unificada, a cada quatro anos, a existência da justiça eleitoral, que é essa coisa, essa invenção, que essa justiça jabuticaba que só existe no Brasil e mais uma ou outra republiqueta, a existência da justiça eleitoral passa a ser uma coisa questionada. Vem cá, para que a justiça eleitoral só tem eleição a cada quatro anos? Hoje em dia o Brasil tolera justiça eleitoral porque tem eleição a cada dois anos, já é um absurdo completo, né, o que em qualquer país democrático é resolvido por uma comissão eleitoral que é desfeita logo depois da eleição, aqui não, aqui tem uma justiça com carreira, inclusive, né. Então, assim, é por isso que as pessoas ficam sem querer discutir isso, né, porque a justiça eleitoral vira uma, inclusive, um prêmio ou uma, digamos assim, um estágio, digamos, no crescimento da carreira de quem se dedica a isso, quem se dedica a magistratura, tem uma passagem ali possível pela justiça eleitoral como desembargador, como ministro. Agora são 8 horas 15 minutos, você está conosco aqui na Rádio Bandeirantes, também em áudio e vídeo no youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial. Então, vamos lá.